Todo dia a gente faz o que ama, tempera a vida com alegria e vive em harmonia com tudo que nos rodeia. Faz bem aproveitar as ofertas do Del Moro. Nessa segunda, lava-roupas Potixam promocional 1,6 kg, 15,99. Amassante P2, litros, 9,99. Água sanitária girando sol 2, litros, 5,49. E detergente girando sol 500 ml, 1,99. Faz bem viver bem. Del Moro, todo dia seu. Tchau, tchau.